Conta pra Deus Que está difícil suportar a cruz Conta pra Deus Que as lágrimas não te deixam sonhar Conta pra Deus Que o médico desenganou Conta pra Deus Que o juiz determina o que não Conta pra Deus Que te sentes tão incapaz Conta pra Deus Ele já está aqui Conta pra Deus Ele veio te ouvir Conta pra Deus Veio pra resolver Conta pra Deus Que a última palavra vem do Senhor Mesmo se a dor E sua porta bater E a alegria Então se esconder Só Ele traz uma saída Conta pra você Conta pra Deus Conta pra Deus Conta pra Deus Te ouvirá Conta pra Deus Conta pra Deus Conta pra Deus, Ele já está neste lugar Enquanto Ele chega, o mal tem que sair Pecado, maldição, repreendido são Tudo se transforma, dá lugar pra sua glória Ele já está aqui Levante suas mãos Entregue tudo a Deus Parece estar sozinho, mas tem sempre Deus Podes contar Conta pra Deus Conta pra Deus Conta pra Deus Te ouvirá Conta pra Deus Conta pra Deus Conta pra Deus Ele já está neste lugar Está neste lugar Conta pra Deus Ele já está neste lugar Neste lugar Conta pra Deus Conta pra Deus Conta pra Deus Uns cuelsea Conta pra Deus Também Conta pra Deus Conta pra Deus Conta pra Deus